Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe mais uma vez esse formato de PDF, que eu vou lendo o PDF mostrando para vocês. É mais uma revista que a Devir tinha me enviado, que é o As Tentações de Santo Antão do Laudo Ferreira. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, a revista ainda não foi lançada, é para ser lançada em meados de maio de 2023 e foi muito legal ter lido ela, não ter lido antes necessariamente, mas ter lido a revista, tido contato, porque o Laudo é um autor que eu gosto bastante, acompanho já faz um tempo, eu conheço ele principalmente de eventos e inclusive eu tomo tempo dele em alguns eventos que a gente fica conversando sobre qualquer coisa, não só sobre quadrinhos, mas sobre a vida e tudo mais. É um autor sensacional, não só como autor, mas uma pessoa muito bacana. E eu sabia que ele tinha vários projetos, ele está envolvido com vários projetos, não sabia desse, obviamente, ele não me contou especificamente, mas é muito feliz que ele tenha lançado As Tentações de Santo Antão, um personagem religioso da liturgia católica, que foi que o próprio Laudo conheceu um pouco melhor na sua pesquisa quando ele fez Yeshua. Yeshua também é uma outra revista que foi lançada em três partes pela De Vir, depois lançado em um encadernado agora em 2016, 2017, um encadernado grandão, que conta a história de Jesus. Ele teve uma pesquisa bem grande em vários livros religiosos, inclusive a Bíblia. É bem legal essa pesquisa que o Laudo fez nessas duas histórias e, enfim, ele conhece Santo Antão no meio dessa pesquisa inicial para essa outra história, que foi uma história de bastante fôlego. Também é bom falar que não são revistas religiosas, ele tem como base, como fonte primária, essas histórias de cunho religioso, mas são histórias reflexivas sobre a vida, a passagem, uma passagem sobre a vida desses personagens. E, bem, voltando no Laudo, é um autor que está na cena, ele surfa na cena de quadrinhos desde os anos 80, passando por várias faces, por várias possibilidades. Uma delas era, ele começa trabalhando com editora, passa por fanzine, faz quadrinho independente, faz quadrinhos por editora. Então, ele é bastante, tem um trabalho bastante vasto, conheço alguma coisa, não conheço, não li tudo que ele já publicou, mas tudo que eu li tem nos canais, nos vídeos que eu tenho aqui no canal, seja naqueles vídeos de quadrinhos nacionais, onde eu pegava várias revistas e falava sobre várias revistas, seja em alguns episódios específicos de trabalho sobre o Laudo. Então, dá uma pesquisada, vale bastante a pena, vale a pena conhecer o trabalho do Laudo. Bem, depois do Laudo, quem que é o Santo Antão? Santo Antão é um cara que nasceu em 251, viveu entre 251 d.C. e 356. Ele é egípcio e, bem, ele teve uma revelação religiosa quando ele chegou aos 20 anos depois, já era de uma religião proto-cristã, que a gente chama, a religião cristã, com o catolicismo, ainda não tinha sido exatamente fundamentado, mas o cristianismo já existe desde a morte de Cristo, no comecinho do primeiro século depois de Cristo. Ficou confuso isso, mas essa mistura que a gente tem entre a religião sendo bastante importante na nossa cultura, acaba trazendo algumas confusões na hora de fazer essas determinações de data. Mas, enfim, esse proto-cristianismo que existia, pelo menos nesses três primeiros séculos, o cristianismo ainda estava tentando entender como funcionar, criando várias regras, vários grupos tinham suas próprias determinações de como funcionava até sair o primeiro concílio de Nicea, já em 330, alguma coisa assim, teve o primeiro concílio de Nicea com o imperador Constantino, transformando o cristianismo na religião principal de Roma e depois tendo esse desenvolvimento. O concílio de Nicea, inclusive, foi o concílio que estabeleceu a ideia de trindade, enquanto outras facetas do próprio, do cristianismo, né, outros grupos do cristianismo tinha outras crenças e outras, outras ideias de como funcionava essa questão de, do Deus cristão, do Deus cristão, de Jesus e tal. Enfim, o Santo Antão é um personagem que vai viver nesse momento de transição dessa religião, da institucionalização, né, da transição da institucionalização, do início da igreja católica. Então, ele tem uma participação, uma importância muito grande para essa constituição dessa liturgia inicial. Nesse personagem, especificamente, eu conhecia apenas pelo título As Tentações de Santo Antão, que também não é apenas o título da revista, mas é o título de uma obra bastante conhecida do Jerônimos Bosch, que é um holandês, que apresenta, é um retábulo, né, pintado óleo sobre madeira e ele apresenta painéis que são rechados de metáfora, muita dor, muito sofrimento, muita loucura, são as tentações e o inferno que o Santo Antão passa. Procura no Google, essa pintura é sensacional, ela é aterradora e até parece anacrônica ao período, né, do século XVI que ela foi, que ela foi criada. Mas, enfim, eu conheço o Santo Antão, na verdade, através dessa, por meio dessa, dessa pintura do Bosch. E aqui a gente vai acompanhar uma história que vai desenvolver, principalmente, uma certa, não chega a ser uma biografia, mas a gente vai encontrar várias passagens do personagem, várias passagens desse santo, nesse, que viveu mais de cem anos, né, nesse século III, século IV, sempre nesse traço característico do laudo. É muito legal essas primeiras imagens que eu tô passando, né, que é, a gente tem uma aproximação, é uma contextualização geográfica que o laudo tá trazendo nesse traço bastante omuloso, caricato, que parece que saiu de charges de jornais. O traço do desenho do laudo é sempre marcado por essas linhas grossas, um alto contraste, mas um alto contraste que utiliza muito o branco, o branco se sobressaindo nesse preenchimento do preto, que normalmente a gente acaba vendo nós, em quem trabalha com alto contraste, que principalmente aqui no canal vocês veem muito quando eu falo sobre a Bonelli, que também é, as revistas são branco e preto e o preto é muito proeminente em relação ao branco no, no, na maioria dos desenhistas da Bonelli. Aqui o laudo ele faz ao contrário, ele usa esse branco e preto em alto contraste e sem necessariamente definição de profundidade, não existe muito, muitas nuances e isso torna, dá uma sensação de falta de profundidade de campo, um desenho um pouco mais chapado, mas que acaba se transformando em algo ainda mais, mais forte, ainda mais evidente nas suas, nas suas, nas suas composições, no seu, na, no rosto dos personagens. Eu acho bem, bem interessante o desenho caricato que o laudo sempre traz. Essas primeiras páginas, eu até passei rápido as últimas por causa de uma uma cena de nudez que tem, e isso talvez o YouTube não goste, mas essas primeiras cenas, elas fazem um zoom no cenário que a gente está acompanhando, nas próprias tentações, nos problemas, no peso, na consciência, que o senhor Antão, ele vai ser, ele está sempre em conflito, ele vai estar sempre, é, é, sofrendo com isso. Aqui ele está, a gente está numa passagem dele, atravessando o rio Nilo, ele vai entrar em peregrinação no deserto e através dessa peregrinação, que basicamente a vida do Santo Antão vai ser nessa, nessa região inóspita e solitária, a gente vai ter flashbacks e, de certa forma, flash-forwards sobre a vida dele, o que que aconteceu, como que foram as suas escolhas, desse momento que ele está com um pouco mais de 20 anos, o pai dele morre, ele é o herdeiro, o responsável sobre a família, ele tem que decidir o que que ele vai fazer com o dinheiro, com as propriedades e com a irmã também, já que ele é responsável pela, pela irmã, numa sociedade que, no fim, é uma sociedade machista, patriarcal, nesse, nesse Egito de 200 e pouco depois de Cristo. Então, a gente vai acompanhar essa, essa, esse desenvolvimento dele e todo, ao longo de todas as páginas, a gente vai ter todos esses conflitos, as tentações, as tentações da carne, os arrependimentos que ele teve, de abandonar a própria irmã, abandonar amores que ele, que ele tinha, sonhos de, de ter um filho e de ter a sua geração e da, da sua, da sua continuidade, não morrer nele mesmo. Na verdade, se a gente pode dizer que existe um legado, o Santo Antão, ele é conhecido até hoje, mais de dois mil anos ou, na verdade, ainda não chegou a mais de dois mil anos, mas quase dois mil anos de existência, esse personagem, que pode ser histórico ou não, mas tratando ele como histórico, ele ainda permanece na nossa memória muito mais do que se ele tivesse apenas filhos, nessa, esse legado, essa permanência, essa imortalidade, através da memória, às vezes é maior do que através da, da sua, das próximas gerações de filhos. Bem, a narrativa que a gente acompanha, ela é bastante reflexiva, ela vai trazer esses conflitos, como eu disse, do, do, do santo, relembrando toda a sua vida, passagens importantes na trajetória dele, das escolhas, dos debates em Roma, tem um determinado momento que ele já está, ele chega em Roma, aqui, inclusive, quando ele está no deserto e existe, eu acredito que seja alguma referência dessas tentações que o Hieronymus Bosch vai, vai pintar, tentações, né, o Hieronymus, ele toma como base escritos sobre a biografia do santo, que o Laudo também, usou também como base para escrever a sua história, mas eu quero acreditar que existe alguma referência do Bosch nessa, pelo menos nessa página dupla que a gente, que a gente tem aqui. Enfim, e tem a passagem dele por Roma, o encontro dele com Constantino, que é justamente aquele concílio de Nicéia que eu tinha contado. Tudo apresentado numa forma que, para mim, ela toma muito uma ideia de uma grande alucinação que está acontecendo, sem controle, os arrependimentos misturado com esses conflitos sobre a sua própria fé. A gente não vê um santo na sua plenitude, mas a gente vê um santo como a sua forma mais humana, que é a sua forma, as suas passagens de conflitos internos, de questões mal resolvidas que todos nós temos. Bem interessante, estão 140 páginas quase de revista, que vai traçar a vida desse personagem nas suas principais passagens, sejam elas mais metafóricas e fantasiosas, sejam elas mais pé no chão, mais históricas, se é que a gente pode chamar dessa forma. Enfim, esse foi As Tentações de Santo Antão, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Facebook, me sigam no Instagram, arroba o Próximo, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias, ou quase todos os dias, com resenhas novas. Tem também o link da Amos, ou qualquer compra do link da Amos, ajuda muito ao canal a sempre trazer coisas novas. E tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, faz perfis, são episódios, de certa forma, temporais, com várias recomendações. Procure no Spotify Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio. Comente aqui, se vocês conhecem o Laudo, já leram alguma coisa dele, a gente conversa nos comentários. Então, é isso, até mais, e bons quadrinhos.